Mano, hoje é um dia especial. A gente vai abrir a cafeteria e tem um bizonho parado na frente da nossa casa. Eu acho que ele vai falar com a gente aqui, mas ele está esperando alguma coisa, mas eu não sei muito bem qual é a dele. A parte boa é que eu comprei umas canecas de café melhor. Então ele vai poder vir aqui tomar um cafezinho maneiro com nós. Fazer um café para mim então, já que ele está aqui. Aqui querendo ou não, já que a nossa cafeteria vai ser aberta hoje, eu estava pensando em fazer umas coisinhas mais bonitas, né? Tipo, olha que bonitinha essa careca. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu estou tão animado que a roupa do canal vai chegar em qualquer momento. Eu vou tirar você e vou colocar uma roupa do canal aqui. Bom, mas o cafezinho aqui está pronto. Agora só espera ele vir. Eu vou ficar aqui tranquilo esperando até sentar aqui, ó, que eu estou sem pressa. Colocar uns banquinhos aqui para visita. Oh, tem uma campainha ali, tá? É, mas é que eu sou de casa. Ah, mas troca a campainha, eu gosto muito dela. Ah, tá, tá bom, tá bom. Cadê? Quem é? Mano, é o seu maior aliado, LGGJ. Como é que você está? Eu estou bom. Pega um cafezinho aí. Então, LG, na verdade, eu vim aqui por um motivo especial, mano. Chegou a hora. Que papo é esse aí, Zé? Então, eu vim te trazer um presente e, na verdade, um convite. Hum, o que você está falando? Bom, basicamente, eu estava conversando com o Pedrux e ele me deu uma ideia. Na verdade, ele sugeriu algo. Ele me pediu um serviço, eu completei o serviço para ele e, em troca, ele me disse que a gente poderia formar uma aliança em Utopia. Hum, tipo um clubinho. Tipo um clubinho, exatamente. E ele falou para a gente reunir o máximo de pessoas confiáveis possível. Ele me deu um tridente também, que seria o símbolo dessa aliança, digamos assim. E, mano, tipo assim, a gente é aliado. Olha, a APU, eu entendi onde você quer chegar, mas é que assim, eu estou meio de boa de relacionamento, cara. Mas obrigado, tá? É, porque não, calma aí, você que sugeriu aliança há muito tempo atrás, moço. Ah, mas é com você, não com o mundo todo. Não, não, então, por exemplo, mas então é minha aliança, entendeu? É tipo o clube do APU. Na verdade, parece que o nome é organização Psy. Eu não entendi muito bem o nome, mas achei legalzinho, vai. Ah, isso não é legal. Assim, se todo mundo se comprometer aí na minha cafeteria quando ela abrir, eu não vejo problemas. Se a gente, melhor do que isso, fizesse da sua cafeteria a sede da organização Psy? Mano, uma vez Psy, Psy para sempre. Eu sou a Psy, eu sou a Psy. Então tome seu tridente. Mano, chegou a hora. Chegou a hora, LG. Olha que top, mano. E o da hora é que esse tridente volta. Olha, é bom. Foi mal, foi mal, ficou um buraquinho, está meio calvo, mas está tudo certo, tá? Tá, então, LG, você topa, então, participar da organização. Psy. Mano, eu sinto que sempre foi o meu destino, então eu sou o Psy. Ok, então assim, parece que o Pedro vai falar com a gente. Eu não sei exatamente quem ele quer que participe desse grupo, mas segundo ele é pessoas importantes, então deve fazer sentido, né? Ah, não, se todo mundo for votar em você nas eleições, já vai ser de grande ajuda, né, querendo ou não. É, então, pensando bem, isso poderia ser um plano, né? Fazer todo mundo votar em mim, pô, o primeiro plano da Psy. Inclusive, toma o meu santinho aí pra você. Obrigado! Você não vai votar em mim, não, doido? Eu vou votar, mas já tem 40 mil cartaz em todo lugar da cidade. Eu já estou de saco cheio, ó, pô. Parou, parou. LG, faz parte, mano. A gente tem que lembrar a galera em quem votar nessas eleições, mano. Tá bom, tá bom. Não esquece, anda com o tridente, viu? Só os membros da Psy terão esse tridente. Só os maneiros, né? Não, pode ficar tranquilo, tá? Falzica no baile, valeu, LG, tamo junto, mano. Mano, simplesmente doideiras infinitas. Mas o que importa é que a nossa cafeteria finalmente está decorada. Digamos que a gente teve uma grande ajuda da nossa futura funcionária ruiva. Então, muito obrigado. Agora o Tuguinho tá aqui, né? Ô, Tuguinho. Que isso? Ô, 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 LG. Ô, 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 Tuguinho, fala pra você, cara. Lembra que eu falei que eu ia abrir a cafeteria aqui na frente do poço pra movimentar o local? Eu vi que você tava mexendo aqui agora há pouco, mano. Mano, eu só vou te dizer uma coisa. Tem tudo nela, menos café, que eu ainda não levei a máquina de fazer café pra ela. Ah, tá. E aí, vai fazer o quê? Hoje você também. Bom, eu vou te mostrar ela. Vem cá ver como que você tá. Sere bem-vindo a Yobux. Que é esse seu nome? Ah, digamos que eu peguei uma cafeteria famosa e dei o meu nomezinho, sabe? Agora é Yobux. E aí, o que você acha do local? Vou dar uma olhada, ó. A mesa aqui, deixa eu ver se tá limpa, mano. É firme essa mesa? É firme? Sobe, sobe, sobe. Deixa eu testar, deixa eu testar. Vai, tira o sapato pelo meu. Meu Deus, é firme, é firme, é firme. Ah, tem plantinhas. Ô, Tuguinho, Tuguinho, ó. Mano, Luizinha é de vela. Não, Luizinha é bonita, que romântica. Um namorador nato igual o tu aqui, ó. Quadro de tartaruga. Ô, ô, ô. Tu vai ter suas encontras aqui que eu sei. Tá legal isso aqui que encontro, rapaz. Namorador, não tenta, não tenta esconder, tá? Ó, normalmente eu não ia permitir, mas dá um zóio na cozinha aí. Pode olhar mesmo, se tiver sujo eu vou brigar contigo, hein, mano. Não tem, ó, bonita, né? Você desliga o freezer? Porque nem tá ligado ainda, não tem nada, não tem comida. Essa comida aqui não é de verdade, sabia? Ah, é que assim, como não tem nem café ainda, não tem porque ter comida, né? Então é tudo tipo assim, ilustrativo. Mas vai ter o que comer depois, vai ter o que comer depois. Vem cá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Bora, bora, bora. Vamos ver no resto. Aqui é o freezer, acho que não tem muito o que mostrar aqui, né? Vamos lá, vamos lá pra cima. Você vai mostrar o freezer? Não, segredo, segredo. Freezer, esconde o segredo importante. Ó, salinha aqui, ó, de festa aqui, ó. Chamar os amigos, uma comemoração, uma fraternização. O que você achou aí da cafeteria? Você gostou? Cara, eu gostei, inclusive, eu quero organizar uma festa aqui, véi. Só vou achar uma brachinha. No Natal a gente podia passar aqui, o que você acha? Mano, seguinte, então, temos o modo que é por pessoa, que é 51 por pessoa, ou o modo que o patrão aluga tudo, que é trezentão, trai todo mundo. Qual que você vai querer? Trezentão, mano. Ah, então, é que já, eu sei que você deitou aí, mas não tá tão nem puxando não, tá? Ó, mas de qualquer forma, deixa eu te falar aqui, já vieram atrás de querer, né? Então, tu quer pagar já, deixar reservado ou o quê? Cara, eu quero deixar reservado pro Natal. Então, paga já, trezentão, não, duzentos e cinquenta de amigo. Duzentos e cinquenta? Mano, de amigo, né, mas é amigo ali. Eu sei que você vai ter seu primeiro encontro ali no andar de baixo, né, e tal. Não é difícil formar os dinheiros aqui, ó. Toma. Duzentos, olha, ó, conseguiu. Mano, reservado no Natal aqui, esse andar é seu. Bebida e comida ilimitada, cafezinho com chocolate e tudo mais. É, tô, tô, pode me convidar, que parece que vai ser legal. Posso, 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 posso. Tá, no Natal a gente se encontra. Legal, véi, eu tô ansioso. Mano, eu também, ó, obrigado por ser o primeiro cliente, tá bom? Em breve aqui vai estar badalado e pânico com comidas de verdade, tá bom? Tá bom, tchau, vou ficar aqui na minha cafeteria. Tá bom, volta no Apu. Que? Na real, esse negócio do Tuguinho foi até que bem bom. Na real, eu precisava falar com o Duque. Oi, Jenny, tudo bom? Eu posso falar com o Duque? Oi, Majota, pode sim. Aliás, queria falar com você. Ô, louco, Jenny, qual é a boa? Manda o papai, fala pra nós. Soube que você vai abrir uma cafeteria hoje. Reserva uma mesa pra mim, pra minha prima Pou aqui. Jenny, vai ser uma honra. Na moral, por favor, venha. Sempre vai ser muito bem-vinda. E digo mais, vai ter desconto hoje, hein? Bom, vou lá falar com o Duque, tá? Obrigado. Mano, gente, que alegria que a gente vai ter clientes, mano. Que alegria. Eu tava com medo de ninguém isso. Tipo assim, de verdade mesmo, eu tava com medo de ninguém vir. Mas agora que eu sei que o pessoal tá indo, vai funcionar. Duque, tudo bom, mano? Queria conversar aqui. Eu tô seguindo o plano, Duque. Eu fiquei mais forte. Ó, eu ainda tô com um pouco de dificuldade com essa armadura, mas eu já consigo pular muito alto. Eu já tô muito resistente, eu já aprendi muito do Blood Magic. Esses dias o House me entregou um livro mágico. Eu não entendi muito bem, mas eu acho que vai me ajudar a ter mais força e mais poder. Eu acredito que isso seja muito importante, porque querendo ou não, você falou pra eu ficar mais forte. E eu tô ficando, mas eu ainda quero mais explicações. Eu tô com um pouco de medo de tudo, pra ser sincero. Eu tô tentando esconder isso, mas eu encontrei um tal de Delete outro dia. Ele era meio folgado. Eu não sei, eu devo me preocupar? Não, eu não sei. Você tem alguma coisa pra dizer? Você está indo muito bem. Seria forte que tudo irá dar certo. Os próximos passos vão lhe revelar a verdade. Peraí, como assim? Tá, então eu tô indo no caminho certo, né, Duque? Então, tá, tá. Tchau, eu vou abrir uma cafeteria. Seria uma honra pra mim se você fosse. Querendo ou não, a nossa relação é muito estranha, mas você é muito importante pra mim, Duque. Então, se tu quiser ir lá, eu pago o café, beleza? Sim, eu tenho minhas dúvidas, mas você parece se preocupar comigo e querer meu bem. Então, eu quero o mesmo de você. Querendo ou não, você sempre tá aqui nessa delegacia, preso, sem fazer nada. E você é muito misterioso, sempre com esse sobretudo que não dá nem pra te ver. Bom, eu vou indo, tá? Ah, e também esqueci de falar, mas eu entrei pra uma organização. O nome dela é Psy. Eu não entendi muito bem o que é isso ainda, mas... Bom, parece legal, né? Eu tô com os meus amigos, então eu não consigo ver o que pode dar errado. Enfim, até depois, tá, Duque? Assim, o Duque é meio estranho em alguns momentos, mas eu gosto de falar com ele, sabe? De qualquer forma, o meu objetivo agora é ir pra casa, porque querendo ou não, a escritura da minha cafeteria tá lá e eu preciso pegar a escritura pra colocar na cafeteria. Senão eu não posso abrir ela e também vou ter que pegar a máquina de café, né? Ó, Jiri, passando a noite, não esquece. Então, isso tudo. Xerdo! Ah, senta aí, Xerdo! Mano, Xerdo, novidades. Vou ficar fora um tempo por causa que eu vou ter que abrir minha cafeteria. Xerdo, olha porque ela tá falando disso, né? O cafezinho tá quase pronto, eu vou ter que levar a cafeteira também. Eu sei que você não liga, não adianta virar pra mim, não, Xerdo. Olha pra mim! Vou ter que ir lá pra cafeteria e eu tô muito feliz, tá bom? Cuida de tudo, Xerdo. Cuida de tudo. Você é o melhor, tá? Eu tenho saudade, Xerdo. Você tem que ver algum jeito que você pode ir no lugar comigo, Xerdo, sério. Mas, ó, cuida de tudo. Você é o mais forte, o mais top, o mais lindo, o mais tudo, tá bom? Eu confio em você, Xerdo. Isso aí, concorda mesmo, tá bom? Papai já volta, Xerdo. Papai já volta, Xerdo. Eu tenho saudade, Xerdo. Acho que o próximo passo mesmo é pegar a escritura aqui e com ela a gente bota ela na loja lá, né? Vamos pegar a máquina de café também, importante, né? Vamos levar algumas canequinhas. É, assim tá bom já. E dali, vamos. Bora pro nosso negócio de sucesso. Olha, Poki, vamos falar com ela. Ô, Poki, tudo bom com você? Como você tá, Poki? Oi, Lajitinha, tudo bom? E você? Então, Poki, lembra aquele dia que você me vendeu uma semente de café? Então, eu plantei, 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 fiz café e hoje, não hoje, assim, mas futuramente eu vou abrir a minha cafeteria. Eu já tenho até escritura. Nossa, que legal. Eu fico muito feliz de saber. Pois é, eu tava indo falar com o Jonathan agora pra ver se ele trabalha na decoração de lá, porque é muito trabalhoso fazer. Eita, que coincidência. Eu também ia falar com o Jonathan agora. Eu tenho uma coisa pra contar pra ele. Sério? O que você ia falar com ele? Então, eu queria me declarar pra ele. Ah, misterioso. Tá bom, entendi. Olha, ele tá ali. Vamos falar com ele já. Opa, Jonathan. Bom, mano. Como que você tá? Vou falar alguma coisa. Ô, ô, oi. Lindo. Jonathan. Então, Jonathan, tava querendo que você fizesse a decoração da cafeteria. O Drill me ajudou a levantar a estrutura lá, mas sem nada de decoração, cara. Tu faz a boa? Quanto que fica? Eu acho que a Poki queria alguma coisa, não é o Poki? É, eu, é, 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 é. Ó, o carro ali que eu vendi pro House, tá vindo ali, ó? Opa, House. Bom, cola aí, House. Então, Jonathan, eu queria ver se você colava lá na cafeteria, né? A gente abriu ela agora há pouco, tá com uma decoração linda e, querendo não, tem mesa pra dois lá, né? Sabe? O House tá colocando luz aqui, cara? Ô, ô, House, vem cá falar com a gente. Ué, por que ele não tá respondendo? Oxe, ele tá vindo pra cima da gente? Não, calma aí, pera, 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 pera! Fuck.